É exato como eu devo Acabou o neném? Cadê o neném? Do Faviru tem o que? O Fael Tem o Fael sim que ele olha Olha a mamãe Olha a mamãe A tia Mali Olha o papai Olha o papai Olha o beijo Dá beijo Agora dá beijo pro papai Agora vem ver Não quer fazer Você não quer? Não quer? O que você quer? O que você quer?